O Internacional realiza agora pela manhã o penúltimo treino antes do Clássico Grenal do próximo sábado, da primeira partida das semifinais do Campeonato Caúcho. O time do técnico Cacique Medina já está definido. Tem Daniel no gol, a defesa de Bustos, Kaique Rocha, Victor Cuesta e Paulo Vitor. O meio campo com dois volantes, Gabriel e Lisieiro, três meias, Edenilson, Tyson e Maurício, na frente o centroavante David. O único desfalque que o técnico uruguaio deverá ter é o meia-bosquilha, que não estava cotado para começar entre os titulares, mas era uma peça importante no banco de reservas, tendo muitas oportunidades de entrar no decorrer das partidas. Bosquilha vem sentindo um desconforto muscular e ficou de fora de todas as atividades coloradas ao longo dessa semana e não deverá ter a sua recuperação a tempo da partida do próximo sábado. Fora de campo, o Internacional apresentou para o Conselho Fiscal do Clube o balanço financeiro da temporada de 2021, onde, surpreendentemente, apresentou um superávit de um milhão de reais. Superávit esse que não era projetado nos bastidores do Internacional ao longo do ano, pelo fato do Inter não ter atingido os objetivos de competições ao longo da temporada. Esse balanço financeiro será apurado pelo Conselho Deliberativo do Clube em até um mês. Até 15 de abril, saberemos se esse balanço foi aprovado ou reprovado pelo Pleno do Conselho do Clube. Com as informações do Inter, falou o repórter Taigor Jank.